Temos aqui um mel de risos aqui à sombra, mas eles logo vão vos ver aqui para cima, porque temos aqui o grupo Isagorda para continuar a animar esta nossa grande festa. E de seguida, mais um bocadinho à frente, teremos então o prazer de receber em palco o famoso cantor David Garcia. Portanto, não se vão embora, deixo de estar, porque o dia ainda está grande e como dizem na minha terra, ainda se pode se achar uma leirinha de milho e mairo-gataro. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Suri, dá, mexeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vai oferecer isso aqui? Não? É fácil de oublier os que estão lá. 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 O meio século é lindo. E por isso estamos aqui com muito gosto. Estamos aqui com muito gosto e orgulho. e continuamos a levar este grupo. o quanto mais longe possível. é a nossa tarefa é a nossa tarefa. é a nossa tarefa é a nossa tarefa é a nossa tarefa. É fácil de oublier os que estão lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos E como bem é assim que dança Em terras de Versalhes E não só, também em Ponta Barca Também se dança um bocadinho Mas enfim, deixa-me estar calado Porque eu sou capaz de andar de férias Já está aqui um olhar de canto para mim Mas não importa que eu não tenha nascido noito Bom, e agora é para vocês todos Que são em baixo até aqui Foi para nós Agora é para vocês, todos aqueles que querem vir aqui acima Dar um pezinho de dança Para vocês todos que querem vir Vira geral Podem vir para o palco que está seguro A gente tem segurança dentro Vira geral para vocês todos A gente tem segurança dentro Diferentos Música Menina do amarelo Palhinhos da mesma cor Diga seu para que acaso Eu servei o seu amor A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA